Bem, nesse vídeo nós vamos continuar com algumas músicas do LP de 1976, né? Não são músicas cantadas profissionalmente, mas apenas couve, apenas calouro, não ganhamos para cantar. Na verdade estamos cantando divertidamente para o canal, esperamos que os inscritos do canal façam o canal realmente se tornar oficial, se tivermos bastante inscritos o canal será oficial, finalmente. Então vamos começar a segunda parte do LP. Virgem, menina morena, nos cabelos uma trança, no rosto um jeito criança, na voz um canto mulher. Virgem, menina morena, nos olhos toda primavera, no corpo uma longa espera, Coração banhado em fé, a tarde corre pra noite, a lua desperta sorrindo, A menina na janela, botão em flor se abrindo, Nasceu o primeiro desejo, conheceu o primeiro amor, Na história de um poeta, a menina acreditou, Na história de um poeta, a menina acreditou, Mas o poeta foi um dia, e até hoje não voltou, Ninguém sabe o caminho, que o poeta levou, O vento que foi com ele, um dia por lá voltou, Mas só que voltou sozinho, e a menina chorou, Na história do poeta, a menina acreditou, E dos olhos da menina, uma lágrima rolou, E dos olhos da menina, uma lágrima rolou, Todas as vezes, que você passa, que nem me vê, Fico pensando, no que eu faria, pra ter você, Fico pensando, milhões de coisas, qualquer loucura, Pra ter você, e os dias passam correndo, Vou acabar te perdendo, preciso dar um jeito de, Chamar sua atenção, o meu melhor sorriso eu dei, Você não viu, gritei seu nome, mas nem assim, Você me ouviu, por mais que eu faça, Não adianta, você nem nota, Minha existência, e os dias passam correndo, Vou acabar te perdendo, Preciso dar um jeito de, Chamar sua atenção, O meu melhor sorriso eu dei, Você não viu, gritei seu nome, Mas nem assim, Você me ouviu, por mais que eu faça, Não adianta, Você nem nota, Minha existência, Os dias passam correndo, Vou acabar te perdendo, E os dias passam correndo, Vou acabar te perdendo, Só me falta ficar nu, Pra chamar sua atenção, E você reservada, tão quieta, não fala, Mas sabe convencer, Me levar por caminhos, por ninhos contidos, Por amor e por prazer, Se inflama na chama, sufoca, me rosca, De forma natural, Se entrega, me pega, me laça, me abraça, Como mulher fatal, E você reservada, tão quieta, não fala, Mas vem me induzir, Aos anseios desejo, tão louco, Que aos poucos, Vai me consumir, Eu quero o seu amor, A qualquer preço, Quero que você me tenha, Até pelo avesso, Pra me sentir envolvida, Em seus cabelos, Faça de mim, O que quiser, Eu sou seu homem, Minha mulher, Eu quero o seu amor, A qualquer preço, Quero que você me venha, Até pelo avesso, Pra me sentir envolvida, Em seus cabelos, Faça de mim, O que quiser, Eu sou seu homem, Minha mulher, E você reservada, Tão quieta, não fala, Mas sabe me endeusar, No exato momento, Da nossa agonia, Pra se completar, Com seus beijos, A dente, Tão doce, Tão quente, Vem me embriagar, No entanto, Sentido no instante, Da briga, Chega a delirar, Entre boca, Nervosa, Com riso, Com prosa, Vamos nos pertencer, E rasgando essa vida, Da forma precisa, De amar e de se ter, Eu quero o seu amor, A qualquer preço, Quero que você me tenha, Até pelo avesso, Pra me sentir envolvido, Em seus cabelos, Faça de mim, O que quiser, Eu sou seu homem, Minha mulher, Eu sei que eu tenho um jeito, Meio estúpido de ser, E de dizer coisas que podem, Magoar e te ofender, Mas cada um tem o seu jeito, Todo próprio de amar, E de se defender, Você me acusa, E só me preocupa, Agrava mais e mais, A minha culpa, E eu faço, E desfaço, Contrafeito, O meu defeito, É te amar demais, Palavras são palavras, E a gente nem percebe, O que disse sem querer, O que deixou pra depois, Mas o importante é perceber, Que a nossa vida em comum, Depende só, Unicamente de nós dois, Eu tento achar um jeito, Pra explicar, Você bem que podia me aceitar, Eu sei que eu tenho um jeito, Meio estúpido de ser, Mas é assim, Que eu sei te amar, Bem gente, Esse é o resumo, Interpretado, Do Elipido Roberto, Em 1976, Apenas um calor, Apenas um couve, Mas esperamos, Lá na frente, Gravar, Quem sabe, Com instrumental, Esperamos que hajam inscritos, Pra que o canal, Se torne oficial, Porque por enquanto, Estamos fazendo tudo, Só por amor, Até o nosso próximo vídeo, E aí,